Bom dia, trago-lhe os títulos que fazem a primeira página de hoje do Diário do Minho em mais uma edição do Minuto do Minho. Em Manchete, o nosso jornal destaca o cinquentenário da Escola 2ª Arbada de Sampaio, em Braga, um estabelecimento de ensino que quer ser ainda mais inclusivo e aberto à comunidade. Destaque também para a Comunidade Intermunicipal do Alto Minho, que prepara um orçamento de 8,4 milhões de euros para o ano de 2022. À coluna, o Diário do Minho chama a Agro, Feira Internacional de Agricultura, Pecuária e Alimentação, que regressa ao Fórum Braga em março com um programa dedicado a conferências e demonstrações. Referência ainda para o mercado municipal de Esposende, que já entrou em obras. No desporto, o destaque vai para o colombiano Sarmiento, que vai reforçar o Futebol Clube de Vizela. E porque hoje é quarta-feira, o Diário do Minho inclui o habitual suplemento Cultura, que esta semana destaca o ciclo da água em Braga. Fui-me no domínio de hoje. Desejo-lhe um bom dia.